Vocês que curtem pra caramba o Voyage, então decidi reformar, decidi fazer a funilaria dele, o Voyage tava com saudade, muita saudade mesmo Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando o vídeo pesado na área E dessa vez a gente vai começar a reforma do Voyage, sim mano, a gente vai começar a reformar o Voyage Eu vou tá indo lá comprando as tintas, vou comprar as tintas, as lixas, tudo, vou começar a lixar o Voyage Vou começar a fazer a funilaria, e velho, vai ser uma série aí do Voyage muito top pra vocês aí, vocês que curtem o Voyage Vou trazer um projetinho, vou pintar algumas partes aí do carro, vou pintar as partes laterais, vou pintar o carro inteiro Aqui em casa mesmo, vou gravar tudo pra vocês, e vamos lá comprar as tintas lá Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, vamos fortalecer, vamos bater uma meta de 350 likes no vídeo pra fortalecer, eu conto com vocês Então vamos dar uma partidinha aí, a gente vai tá indo com o Voyage lá Tá indo com o Voyage comprando as tintas, Alex, vai vir só vídeo monstro na área, e rapaziada Vamos deixando muito like, hoje a gente vai pintar o Voyage inteiro aí, vai tá comprando as tintas, vai tá comprando as lixas Vai ser uma série muito top com o Voyage, já peço pra vocês deixando muito like aí, velho Vou tirar ele aqui da garagem, que tá meio apertado, velho Agora acho que vai Olha o bichão saindo da jaula Então é isso aí rapaziada, vamos deixando muito like Não vejo a hora que você tá começando a lixar o Voyage, tá começando a pintar Vocês que curtem pra caramba o Voyage, então decidi reformar Decidi fazer a funilaria dele, o Voyage tava com saudade, muita saudade mesmo Vou pintar e acabar tentando ter esse volante aqui rapaziada, o que vocês acham? Que cor que vocês acham que ficaria da hora esse volantinho aqui, vamos fazer um vlogzão monstro É rapaziada, o Voyage vai vir filé, vamos passar uma tinta inteira aqui nele, olha como que tá o Voyage, mano Tá detonadinho um pouquinho, faz tempo aí que a gente não dá um talento O cachorro arrancou a borracha lá, o cachorro arrancou essa borracha aqui lateral Então ficou osso, tá ligado? Mas faz parte Aí rapaziada, chegamos aqui no centrão da City, velho Pra comprar tinta Voyage Estacionadão, vai ganhar tinta nova, tio E aí rapaziada, vamos deixando muito like aí, mano Se inscreve no canal se você não conhecer, vamos te levar no sininho Compartilha pra geral Sério, o bagulho é logo ali na frente, vamos pelo pressão aí Tô acompanhando, mano É rapaziada, deu ruim Contamos aí com o vídeo É, mas não entendi O cara tá aberto Ou ele viu que é carro velho e falou Ah, não vou atender esses caras não Rapaziada, vocês nem sabem, mano A gente chegou no lugar, os caras veem que é carro velho Os caras tiram bastante a gente O cara é loja de tinta Tem todos os equipamentos lá, mas o cara falou que não faz tinta Como assim, velho? Não tem o cara no momento Não tem o cara no momento A gente falou, ah, que dia que a gente pode voltar? Aí o cara falou que não tem previsão Como assim, velho? O cara vende tinta, talvez ele viu o carro lá Viu o carro que é velho, velho E tira a gente mesmo É desse jeito assim Onde a gente para com o Voyage, vai arrumar os negócios Os caras falam que não tem, que não sei o que Os caras tiram porque vê carro velho E acha que a gente tá passando fome, entendeu? Mas vamos continuar atrás da tinta aí Em busca da tinta, a gente não vai parar Demorou? É isso aí, rapaziada Não deixando muito like Para vocês verem aí o que nós passamos aí com o carro antigo Os caras tiram demais Vamos embora? Vai passar mais na onde? Ah, tem lá em frente a tinta aí? Então Tem sim, velho Rapaziada, estamos aqui para casa Vamos indo em outra loja de tinta O cara infelizmente tirou a gente aí Atendeu mal pra caramba Falou que não tem tinta numa loja de tinta Mas engraçado é que o cara A hora que ele viu Lá dentro a gente perguntou a tinta e tal Atendeu a gente Mas a hora que ele viu o carro, velho Já falou que já não tinha tinta Que não sei o que Tem que ter tinta aí? Então Tem sim, velho Rapaziada, estamos aqui para casa Vamos indo em outra loja de tinta O cara infelizmente tirou a gente aí Entendeu mal pra caramba Falou que não tem tinta numa loja de tinta Mas engraçado é que o cara A hora que ele viu Lá dentro a gente perguntou a tinta e tal Atendeu a gente Mas a hora que ele viu o carro, velho Já falou que já não tinha tinta Que não sei o que Que não sei o que Que não tem Lápiceira Mas vamos em outra Não deu certo aqui Esse vídeo aqui vai continuar Esse vídeo vai continuar, rapaziada Então deixa muito like Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL